No momento em que aceitei ao meu Jesus Minha vida logo se modificou Encontrei a paz, encontrei o amor Por isso já não tenho mais rancor Aprendi a amar o próximo também Perdoar aqueles que me ofendeu Deus ama você Eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar A cantar Estarás com Cristo, meu Senhor Sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre vivereis, viverás E você que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Vivereis, viverás Vivereis e viverás Amém 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 Amém.